Se Deus te der um novo começo, faça o certo desta vez. Não volte aos lugares de onde Deus conseguiu tirá-lo e onde lhe custou muito esforço e lágrimas. Embora possa parecer que você ficou sem nada depois de sair de um relacionamento tóxico, amizades falsas, trabalho prejudicial ou hábitos destrutivos, não pense em voltar atrás. Às vezes, as pessoas corretas não chegam ou as oportunidades não vêm. Mas Deus diz pra você não olhar para trás ou tentar voltar. Lembre-se de que, para ter tudo de novo, primeiro você terá que ficar sem nada. E embora possa haver um tempo para esperar, as novas bênçãos que Deus tem para você ainda estão por vir. Não se desespere e confie que Deus tem um plano para você. Se você acredita, escreva amém nos comentários. Enquanto isso, mantenha a fé e a esperança vivas em seu coração. Lembre-se de que cada desafio e dificuldade que enfrentamos pode ser uma oportunidade para crescer e aprender. Mantenha-se firme em sua jornada, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo do caminho. Ele nunca nos abandona e sempre nos guiará na direção certa. Deus abençoe a todos. Clique no botão de seguir e faça parte da família.